Menina da casa grande, sai afora quero ver Me alcanço um copo d'água, de água quero beber Begou água sem ter sede, é só vontade de te ver Begou água sem ter sede, é só vontade de te ver Menina eu te amo tanto, que vivo na solidão Meu destino é te amar, você é minha paixão Só falta você morena pra ganhar meu coração Só falta você morena pra ganhar meu coração A tua casa abre a minha, a surra achou qualquer Menina fala ao teu pai, ele diz o que quiser Ele vai ser o meu sogro e você minha mulher Ele vai ser o meu sogro e você minha mulher Ele vai ser o meu sogro e você minha mulher